Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre como tocar sentado Qual a postura ideal para tocar sentado Bom, vamos lá, antes de qualquer coisa não se esquece Se inscreve no canal aí, nesse cantinho aí, onde tem esse símbolo vermelho Se inscreve, clica nas notificações para você receber todo domingo, toda segunda e toda quinta Vídeo novo ao meio dia aqui no canal, vídeo de conteúdo explicando, te dando dicas, ok? Não se esquece, me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, tá bom? Para que a gente possa também trocar ideia por lá, você pode me mandar mensagem que eu respondo Enfim, estou lá no Instagram, eu vejo os stories, a gente está sempre presente lá no Instagram Bom, Ricardo, como que eu toco sentado? Eu recebo diversas perguntas sobre isso, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou te falar, evita tocar sentado Ah, mas como assim? Evita tocar sentado Eu aqui no estúdio, eu proíbo os alunos, principalmente no começo, né? Eu falo, gente, proibido tocar sentado Por quê? Porque quando você está em pé, tem aqui o vídeo sobre postura aqui no canal Então veja o vídeo sobre a postura, sobre relaxamento do corpo aqui no canal Procura aí no YouTube E você vai entender, é sempre mais fácil você acertar a postura e deixar tudo certo Quando você está de pé, é muito mais fácil E é muito mais fácil você errar E você está fazendo da maneira errada quando você está sentado, ok? Então assim, eu estou sentado agora aqui nessa cadeira de plástico Nessas cadeiras de plástico sem braço Cadeira de braço esquece, né? Não tem como, tá bom? Então é uma cadeira sem braço, mas é uma cadeira ruim para tocar Essa cadeira aqui não é uma cadeira para sentar para tocar É uma cadeira para os pais sentarem para assistir apresentações, para assistir as aulas, enfim Tá bom? Então, o que você tem que tentar arrumar? Ah, vou tocar Primeira coisa Não senta em sofá Não senta na cama Não senta no colchão ali na ponta Não senta em nada que é mole, que é fofo Que vai afundar, tá bom? Porque não dá para você ficar certinho se você sentar num lugar desse Tenho visto muita gente posta vídeo tocando, sentado no sofá, na cama Pelo amor de Deus, esquece Cadeira Cuidado com cadeira que é funda, né? Porque se eu sentar nessa cadeira aqui, ó Ela é funda, ela é funda Ela faz um fundo assim e joga você para trás Porque ela é uma cadeira para eu sentar para assistir uma palestra Para eu assistir alguma coisa, tá bom? Não para tocar violino Se eu sentar como deve ser nessa cadeira aqui, ó Eu fico para trás Fico jogado para trás Então, o que eu teria que fazer? Sempre sentar na ponta da cadeira Procura sempre sentar mais para a ponta da cadeira Certo? Eu gosto muito de virar um pouquinho a cadeira de lado Né, ó Então, viradinha de lado Para sentar na cadeira mais de lado Tá bom? Mas sempre, sente na cadeira Então, vamos falar da postura agora Qual que é a postura legal, ideal para a gente sentar na cadeira? Senta na ponta da cadeira Tá bom? Aí você coloca os dois pés no chão E aqui, ó Tem que fazer um ângulo de 90 graus Tá bom? A sua perna vem do chão, sobe e vira para cá Se estiver assim, a cadeira está muito baixa Se estiver assim Esticado aqui, né? Fazendo outro ângulo para baixo Então, a cadeira está muito alta Tá bom? Ou se o seu pé está balançando, né? Então, o ideal é que Quando você senta e coloca Senta na ponta Coloca os pés no chão Com a perna aberta assim Porque depois você vai tocar com o arco aqui O ideal é que esteja formando aqui No seu joelho um ângulo de 90 graus As suas costas estejam retas Tá bom? Por isso que é bom a cadeira ser reta Não aquelas cadeiras jogadas para trás Ou cadeiras que são abauladas, né? No assento, tá bom? Então, essas são cadeiras ideais Para se tocar sentado Tá? E sentindo a palma, né? A planta, não a palma A palma é a palma da mão A planta dos pés colocadas no chão por inteiro Onde você sente que todos os seus dedos Estão encostando no chão O seu calcanhar de uma maneira igual Então, se você pôr a perna muito para trás O que vai acontecer? O calcanhar vai ficar para cima Se você pôr a perna muito para frente Os dedos vão desencostar do chão Então, coloca sempre De um jeito que você sinta que Toda a sua planta do pé Todas as pontas dos seus dedos Estão encostando no chão Tá bom? Isso é muito importante Então, aqui Onde é o ponto de contato? Lá no chão Aqui, na ponta Aqui tem que ter um ângulo de 90 graus E as costas tem que estar reta Tá? Só que cuidado Porque conforme vai passando o tempo O que vai acontecendo? A gente vai fazendo isso E vai piorando a postura Vai saindo o violino do lugar Então, por isso que sempre é melhor estudar em pé Tá bom? É mais fácil de você acertar É mais difícil de você errar a postura Quando você está em pé Bom, Ricardo Qual que é a posição da cadeira na estante? Então, ó Vamos dizer que Eu vou tocar numa orquestra Onde tem estante assim E cadeira para sentar Eu vou falar depois disso aqui Eu vou falar sobre tocar no banco da igreja Igreja que tem banco E todo mundo senta junto Tá bom? Vou falar disso depois desse assunto aqui Então, ó Vamos dizer que eu estou para o lado de fora da estante Né? Então eu estou sentado aqui O que eu vou fazer? Eu estou falando da minha experiência Isso aqui não é uma regra Não tem escrito num livro, tá bom? Você vai puxar a sua cadeira Assim, ó Um pouquinho Virada para cá Porque se você deixar a sua cadeira reta Quando você sentar reto nela E você colocar o seu violino A sua voluta Vai estar bem aqui na frente Do seu parceiro Que está lendo na mesma estante que você Se você está sozinho Ótimo Senta do jeito que você achar melhor Tá bom? Mas se você senta de dois em dois Em cada estante Como deve ser em uma orquestra Vai acontecer isso Tá? Quando você vira um pouquinho a cadeira Para o lado de dentro da estante Se você está para fora Se você está para o lado direito Né? Olhando para a estante Você está do lado direito Você vira um pouquinho A sua cadeira para cá Olha o que que acontece O meu A minha voluta Veio para cá Ela saiu daqui de frente da estante E veio para cá Tá? Ah, mas aqui está difícil para mim Então você pode ir mais para trás Do que o seu colega um pouquinho Já que se você está para fora Você não vai virar a página Tá bom? E aí também virar um pouquinho para cá Mas se você estiver meio para frente Cuidado A sua voluta vai ficar na frente da partitura Para o colega que está do outro lado Se você está Do lado de dentro da estante Né? Se você sentar reto Com a cadeira reta De acordo com a estante O que que vai acontecer? Colocou o violino aqui A cabeça não vira para cá A estante está lá E você está olhando para cá Então não dá certo O que que você tem que fazer? Ah, vou virar Mas daí o encosto da cadeira Se tem um encosto ali, né? Se não é um banquinho Vai ficar meio te incomodando aqui Tá? Então, aí você vira a cadeira Para dentro da estante Tá? Você virando para cá Olha o que que aconteceu A hora que você sentou na ponta Mais com o pé esquerdo Mais para frente Ó A sua voluta está agora Apontando aqui para a estante E a sua visão está totalmente na estante Vou mudar de página Tirou aqui Muda de página Tá bom? Sempre com aqueles pontos de contato Onde que estão os ângulos aqui Certo? Então tem que virar a sua cadeira Combinado? Então, essas são dicas Sobre como tocar sentado Para tocar na estante Em cadeiras Agora, Ricardo Sobre tocar na igreja Na igreja, né? Na congregação Na igreja que eu vou É banco Sempre foi, né? Talvez em algum lugar ou outro Aí fora do Brasil Por necessidade de uma ou outra Talvez seja a cadeira Mas, geralmente Se toca no banco Todo mundo um banco retão A estante bem na frente aqui Como a gente faz? Então, vamos imaginar Aqui está o banco, né? Está reto Bem retinho Então você vai sentar Na ponta do banco Mesma ideia Ângulo de 90 graus Aqui no seu joelho O pé reto A planta do pé pegando ali Tá? Não põe o pé na joelheira Procura pôr o pé no chão E aí você vai fazer o seguinte Você vai sair Com o seu lado esquerdo Um pouquinho mais Para dentro Tá bom? Para o lado direito Você vai trazer mais para cá A estante está bem reta aqui Cada um tem uma estante, né? Se não tiver aquele aperto Então, você vai por aqui Vai conseguir tocar O seu arco vai estar passando aqui Né? Se você sentar reto no banco O seu arco pode ir direto Na cara do colé Tá bom? Então, não se senta reto No banco da igreja Tá bom? Senta inclinado Você não pode virar o banco Que nem a gente fez Com a cadeira aqui anteriormente Então, você vai ficar mais Com a parte esquerda Do seu corpo para fora E a parte direita Mais para dentro E aqui você vai conseguir tocar Lendo a sua estante E, ó Aqui, o arco seu Vai vir para cá Não vai acertar O colega que está do lado Tá bom? Essas são dicas Sobre como você tocar sentado Se você gostou Compartilhe esse vídeo Nos grupos que você conhece E assista os outros vídeos Do canal Deixe o seu like Deixe o seu comentário Aqui embaixo Para a gente trocar uma ideia E ir lá no meu Instagram Arroba Ricardo Sander Tá bom? Muito obrigado E até o próximo vídeo